Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes?